Um dos fatores que eu vejo amplamente negligenciado, ou seja, que vamos no médico, vamos fazer FIVI, atendi uma paciente onde ela fez quatro fertilizações in vitro, cinco captações, na verdade, foram três fertilizações in vitro convencionais e depois uma duo-stim, ou seja, aquela dupla estimulação, foram cinco captações no total, tiveram poucos embriões, nenhum embrião euploide, euploide quer dizer que alguns ela avaliou, ou seja, com biópsia para saber se a carga de cromossomos era normal, nenhum dos que avaliaram foram normais, e os que ela tinha transferido e não engravidou, logo depois ela passou para uma fertilização in vitro com óvulos doados, onde nós mantivemos o fator masculino, não tinha supostamente um fator masculino, ela fez duas transferências com três embriões, ou seja, uma transferência com um embrião de óvulo doado, uma mulher com 23 anos, a doadora, não engravidou, a segunda transferência fez com dois embriões e ela não engravidou. Então, ao total ela fez seis ou sete transferências de embriões sem sucesso. Quando eu perguntei se ela tinha um espermograma, a resposta dela me deixou bastante inconformado, porque eles tinham feito um espermograma antes de começar num laboratório de análises gerais. O que nos dá um resultado de um laboratório de análises gerais? Ele nos dá, às vezes, uma ideia de qual é a quantidade de espermatozoides que nós dispomos naquele ejaculado, naquele momento. Mas ele está muito longe de nos dizer a qualidade dos espermatozoides. Então, o fator masculino não pode ser deixado de lado, sobretudo em casais onde nós não temos bons resultados. Claro que acredito que se temos dois casais novos, que fazemos a anamnese, ou seja, a pesquisa, todos os questionamentos, sabemos que está tudo bem, temos um espermograma normal, e eles têm dificuldades para, talvez, fazer um espermograma em outra cidade, e têm só as trompas obstruídas, talvez, sim, um primeiro tratamento poderia ser aceito sem uma nova, uma avaliação tão específica do homem. Mas, uma vez que não dá certo, eu acredito que realmente precisamos fazer uma análise muito mais importante. O homem, ele também, o uso de antioxidantes, vitaminas em certas concentrações, em certa combinação, são as que terão um efeito positivo. Antioxidantes na alimentação também, isto é, antioxidantes naturais, constantemente é muito importante utilizar os comprimidos, ou seja, as vitaminas em dosagem e combinações ideais, mas também o uso na alimentação constante de certos alimentos que vão diminuir os processos inflamatórios, isto vai produzir também um efeito direto na nossa qualidade dos espermatozoides. Terapias hormonais, ou seja, modulação hormonal para aqueles homens que têm alterações nos níveis hormonais. Qual dos seus maridos foi pedido um perfil hormonal masculino? Em alguns casos, o homem foi estritamente sorologias, foi avaliação básica com o espermograma básico feito num laboratório não especializado, e com isto já fomos para a FIVI. Não sabemos como está a tireoide dele, não sabemos como estão os níveis que vão alterar realmente essa produção, essa produção de espermatozoides, então a presença do andrologista ou de médicos ginecologistas que trabalham em conjuntos com um laboratório que tem essa capacidade de avaliação é extremamente importante.